BANG ON BALLS Eu tenho que falar com o José Teixeira em breve Para falarmos sobre este jogo A ver se eu consigo trazer para o podcast Era fixe falar com ele Já há um tempo não falamos É um sandbox basicamente em todas as personagens do jogo Deixa eu ver se ele carrega Se dá para começar de início Portanto aqui a apresentação O jogo está cheio de referências A cenas Da indústria Até a Portugal se vocês olharem para as bandeiras Há de estar em uma bandeira portuguesa Que eu já vi por aí E portanto este é mais um daqueles jogos que seio em 2023 Seio em outubro E portanto eu pergunto O que é que se passa na cabeça desta malta Para lançarem um jogo Oi Bob O que é que se passa para lançarem um jogo Este jogo vai passar despercebido Vai ser o maior flop Portanto eu se puder ajudar O pouco que posso Está aqui malta Já que eu vos estou a dizer Vão comprar o jogo O jogo está muito giro Já vos vou mostrar Isto tem sim um ritmo Sempre Boy feel good E é isto Nós controlamos esta personagem Claro voltei ao início Eu vou ter o dash Pronto O personagem assalta E é basicamente andar aqui Podemos andar aqui Não se passa nada Vocês veem o jogo Tem um cenário É tipo Hubs Não é? Open worlds Cheio de ceninhas Para destruir Para apanhar Referências A boi das cenas Portanto explorar o estúdio Completar Chronicles E depois vamos Para vários mundos diferentes Eu tinha jogado Um elevadorzinho Fui para o mundo dos vikings Malta Tinha que andar a descobrir Barcos dos vikings Portanto Vocês vejam Então Vim cá acima Isto é o estúdio de maquilhagem Mocap Studio Vamos sentar aqui O que é que acontece? Uau Dá para personalizar Olha Dá para escolher bandeiras Que giro Vamos escolher Portugal Obviamente Olha várias bandeiras de Portugal O que é fixe É ver esta malta toda Está cheio da pessoal Este é o gajo famoso Ok E aqui dentro da televisão Está a primeira missão Que é o dos vikings Como podem ver Vamos lá Primeiro filme Digamos assim Não é? Viking Invasion Pronto Este já é mesmo um nível Entramos no filme Muitos giros Objetivos Destruir os barcos Três Três barcos na cave Três na praia E três também Na fortaleza Pronto Eu vou vos dizer uma coisa O tempo que estive aqui a explorar Fui tão desviado Para fazer outras coisas Eu não faço ideia dos objetivos Não fui destruir barcos Podemos tentar fazer agora Há sempre aqui coisas a acontecer Uma selfie Vou mostrar aqui a foto Então ele diz que há ali em baixo Na praia Vamos até lá Só que é assim Sempre que eu tento que ir à praia Eu paro no caminho Porque Quem é este gajo Há sempre cenas aqui Para ver este gajo Então meu Vais-me atacar? Ah Foste Então Estão aqui uns barcos em baixo Duvido que seja fácil Eu estou a morrer Eu preciso mesmo de Ah Olha Estou a sor Estou a sor Já recuperei Ah Ah Olha Dá para andar dentro de água Os famosos barcos Já lá vamos Ah É aqui Deve ser aqui desta tampa Bolas Coloca o botão Ok Enganei-me Tem-me um espeto Não tem? Eu disse-vos Eu disse-vos Toma Consegui Ah Também é colecionável 3 de 18 cages Ok Está lá em cima Mais outra Vamos até lá É viciante este jogo Porque Montes de objetivos Fazer isto Fazer aquilo Fazer isto Fazer aquilo Agora vamos ali Isto é um campamento viking Toma um tomate Ih os gajos têm 4 Quando eles são vermelhos É que temos que lhe dar o golpe final Se não eles recuperam Estão a ver Tem que ser a devorar Tenho que fazer um bang on balls Duplo Estes são pequeninos Ok Energiazinha Ao que conta Baixo-se estranho-se com as bolas Eu sou uma bola Ok Próximo Estou a arder Estou a arder Olha uma estrela Quieto E agora Como é que a gente vai fazer Cheira-me a arena com o boss Ah dividem-se Ainda precisa-me a bater Ah ainda mais Agora é que é mesmo Isto é mesmo a arena de bang on balls Aqui um atalho Ok Olha Fez reset Porra são quantos Shit Isto não dá Ainda por cima os pequeninos Estão para dar maus Ele não morre Ah morreu Demorreu Espera aí Deixa-me apanhar isto Estou quieto Eu vou morrer Cheito vou morrer outra vez Ah Donga Deus Batuteiros meu Falta um barco TALIN São focas Ok mais um heal aqui 6 de 15 Ia bem só tesouro Não dá Este gajo tem um capacete com um pico porque é que eu me fui lá meter com ele estúpido O que é que acontece? Nunca me ri no jogo Ah as câmaras servem de checkpoint olha que giro Ok Então Ah ok Obrigado Basicamente ele faz o A vez do copo A sério? É para matar o porco? Peraí se eu comprar a bomba Era um item É um item Caralho 放 Engenhe Não se consegue destruir... Ah aqui as bombas Caralho 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 Criar como um pão! Bote! T追! Sim, venha a coroa do rei. E um reelzinho claro Vamos lá É a rainha Era fixe, destruímos a rainha Ela tem bombas em cima da cabeça Caraço, eu vou quinar Mas ela tem bombas E eu só tenho tomates É ela que está a partir o cenário todo Está bem, fixe Fixe, estás-me a ajudar a ir para o barco Pois Ok, foto Ela abriu-me o caminho para ir para os barcos Quer dizer, nada que eu não conseguisse ir sozinho, mas Olha ela Quer dizer, são estes os barcos ou não? Que o ponto em cima deles está aqui Então, o que é que estás a abrir? Fixe, meu Estás-me a abrir caminho? Oh, oh, oh Sai da frente Como é que eu estou atrás de ti? Vai Vai, dou-te uma forcinha Ali, ali, ali em cima Ah, o que é que o gajo quer que eu destruísse? Vá, vem cá para fora É bem ele Salvei o gajo mesmo Estava preso numa esmorra Este grandalhão Vais ficar amigos para sempre ou não? Estás livre? Já, olha a cara dele O que é que estás triste? O que? Vai A tua vida Bom, tudo bem Fica aí É aqui Deve ser aqui Boss Uau Bem fixe, malta E agora como é que eu vou matar este gajo? Ainda por cima o gajo tem um Tem um martelo do Thor Toma Ah, estava quase Uma bola já está Portanto, ele tem aquelas três bolinhas em cima É tipo o escudo Quando destruímos aquelas três bolinhas Oh Fui zogado lá para dentro Ah, estou dentro dele Deixa lá ver o que é que esta é para aqui Mas vai ter que me vomitar lá lá para fora Bater-lhe aqui nas amigdalas Ou assim Não Voltou a feitar o escudo todo Ok Está a funcionar Ok 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 Ai, o que agora? Ok Ok Vai com os porcos Vamos embora Cara, aquele grande ator Do início do jogo O que é isto? Isto é tudo para mim? Alright Tenho tudo completo Quer dizer, tenho completo? Não, falta-me apanhar os drills E os cadeados Estão a ver os colecionáveis Malta Deixa-me aqui mudar Escudo Martelo dele Muito épico Olha lá a estrela Deixem-me lá Deixem-me lá aqui voltar ao mundo Normal Gostaram do jogo? O conceito do jogo Está giro O jogo tem muito ADN português Malta, ok? Fiquem com uma ideia Patriótica da cena Se quiserem Sim Tchau Muito bom Tchau Tchau Tchau